fala galera beleza youtube levas sejam todos bem-vindos a mais uma game play aqui no canal bom vamos lá hoje eu tô de luiz hoje eu tô de luiz vou pegar um time aqui é time dos caras até que tá bem montado tem um link nossa velho agir esses assassinos não gosto de nenhum deles quer dizer quando tava contra mim porque eles são muito chato cara o lingo então nossa o lingo foi nerfado mas tem heróis parece que eles nerf mas não adianta muito apesar que o black dragon gostaram né apesar que o black dragon ele ele foi ele foi bastante nerfado ele tá forte ainda mas é já não estão escolhendo tanto ele igual escolhia antes né não é mais meta ban eu sou a luiz que ela sabe jogar só videogame é aí você agora sabe jogar esse jogo aham também depois de quatro anos eu tenho que aprender meu deus você tinha videogame oi filho você tinha videogame eu aham vamos lá galera tô enfrentando a lilha eu queria ver seu videogame lilha é muito chata beleza já tão gancano nossa a ilha tá morta fio bora aqui ó tá vendo galera tá bugando caraca a marcha faz os itens rapidinho velho cara parece ser bom menos objetivo o cara tá muito se esse cara ficar rondando aqui ele tá frito ele vai tomar o flash blood de cara meu parceiro sei lá sei lá chegando 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 tímido chegando da dive na torre é muito difícil velho nossa nossa velho nossa velho o macho deu mole e aí e aí e aí e aí como é que a luta forte galera ué cara cara tomei dano nem vi acho que é por causa do da habilidade que ainda tava lá aí se acertar o inimigo pega em você a torre se tiver dentro se você tiver dentro da torre a ideia bereso e aí o e aí o o o o Boa Caraca, a Masha já fez a torre Caraca, velho Meu Deus, mano E o Baixinha morreu Nossa, a Lilia fugiu ainda Como, velho É o ult dela Boa Masha Boa Galera, isso aí não é o que eu tô fazendo de propósito, tá? É porque tá bugando aqui, cara O meu coisa tá muito ruim O meu direcional Caraca Insta-kill, velho Caraca Caraca, mano Insta-kill Nossa, insta-kill Boa X-Bog joga bem, mano Caraca Estorre Não posso ficar muito próximo da Lilia Que ela é muito Nossa Caraca Foi mais da metade do sangue, filho dele Sai na hora, filho Boa Muito bom Vamos mandar um Dick Femme pra ele Dick Femme, Dick Femme, Dick Femme Dick Femme, Dick Femme, Dick Femme, Dick Femme Boa, boa 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 do Boa O LING tá passando mal aqui, velho Nossa, velho Eu cautero esse herói, mano Esse herói aqui é cautelado Essa ult dele é perfeita pra minhas habilidades Porque ele vai cair no meio E o que eu vou fazer? Eu vou puxar ele pro centro Aí, é só usar as skills e GG E o que eu vou fazer? Caraca, vai morrer mais não, filho Nossa Vai, macha, pula, pula nela Nossa, eu tô com a segunda habilidade e ela morre Já o Red joga pra caramba Masha também, porque foca bem objetivo Nossa, macha faz o Lord rapidinho Uh, nem queria Bastante ponto pra mim Tinha que ver com o Lord, ó É nisso que não pode É isso que não pode acontecer, tá vendo? Por que que não esperam o Lord? Tá entendendo? Tá vendo? É nisso que o time dá mole Morreu todo mundo Precisava? Olha lá Agora o Lord fica lá pros caras Não precisa, velho É só esperar Ainda mais que tem uma Lilia É só esperar, mano Os caras ficam na fome De querer Dar o over, né? Aí se lasca Eu sou muito ansioso Muito afobado A gente tá ganhando Tá com o jogo na mão Se matar An ally has been slain Godlike Your team destroyed the turret Double kill Nossa, velho Que estrago a Lui tá fazendo Meu Deus Esse aqui tá morto Tá vendo galera, ó, esse é bug Tá vendo galera 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 Tá vendo 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 Tá vendo